Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Dante e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de The Last of Us aqui no canal. E antes de qualquer coisa, já agradeço a vocês por estarem acompanhando junto comigo esse jogo que é demais. E se estamos continuando aqui com a série, é graças a vocês. Então já peço desde o início, deixa seu gostei aí, porque vocês sabem que esse episódio aqui vai ser épico demais. E mais uma coisa, me siga aí nas redes sociais, ative as notificações para não ficar por fora de nenhuma novidade do canal. Então continuamos aqui logo após de sairmos aqui dos esgotos, aquele maldito esgoto que serviu até de moradia para algumas pessoas. E eu decidi pessoal que daqui para frente nós vamos ler os documentos juntos, porque vocês viram o quão importante foi os documentos nessa parte aqui, que mostrou a história do Ishi, como é que ele saiu do barco, como é que ele foi para o esgoto, como é que ele começou a criar a comunidade dentro do esgoto e isso só enriquece o nosso gameplay pessoal. Então vamos continuar aqui, vamos seguindo a gameplay que eu já me lembro dessa parte e essa parte é tensa, porém é muito divertida de se jogar né. Vocês já devem estar careca de assistir aqui em outros canais, como eu também já assisti, já joguei, mas espero que vocês curtam comigo porque tem tudo para ser demais né. Começa 5, 10 peças já. Beleza, vamos seguindo aqui. E aí Ellie, o que você tem para mim? Vamos abaixar aqui, deixa eu abaixar aqui o volume. Olha só pessoal, essa é uma parte que tem muita exploração né. Olha lá. Torre de rádio. E você, como é que você está? Negócios como sempre né. Quando eu estava com o Henry, matei uns infectados sozinha. Você ficaria orgulhoso. Com certeza minha criança. Tamo junto hein. Vamos lá pessoal, vamos para a investigação aqui. Tem que ficar prestando atenção para ver se ela não tem fala né. Porque as falas também te dão um prêmio né. Tá, vamos olhar aqui ó. Temos já uma casa para investigar. E eu sei que aqui nós vamos encontrar um item também importante. Ó, peças. Vamos investigar tudo. Se eu ver que está ficando muito enrolado o gameplay. Ah, é. Totalmente. Como vocês dois se conheceram? Ah, é, eu... Uma amiga minha, Marlene, pediu para ele me levar até os vagalumes. Parece que vocês se dão bem. E bom, agora eu mando nele. Né, Joel? Ah, que legal pessoal. É isso que eu gosto de trazer. Por isso que eu gosto de jogar esse game de novo. Tô gostando demais. Normalmente... Uh, pílulas. Normalmente pessoal, eu não sou uma pessoa que jogo games mais de uma vez. Como eu falei para vocês, eu nem compro DLCs porque eu acabo enjoando do jogo de uma certa maneira. Que eu não consigo nem mais jogar nada do jogo. Mas esse aqui não. Tá sendo totalmente diferente a experiência aqui ó. Eu não sou um cara que curto muito... Como eu tô falando para vocês, eu não curto muito DLCs. Que... Até um dos motivos de eu ter criado o canal foi por isso mesmo. Para mim conseguir zerar os games que eu acabo comprando. Porque eu acabo comprando o jogo e não consigo zerar eles. Isso é uma coisa que eu tenho. Até muitos de vocês podem me entender, né? Porque... Você tem muita opção hoje em dia. Você compra um jogo e daqui a pouco você já compra outro. Então, tu tá sempre comprando novo e acaba querendo zerar todos. Isso é um problema que eu tenho. Aí. Por exemplo, nós estamos com quatro séries no canal e eu já tô louco que a gente termine alguma série para me começar um jogo novo. Eu sou assim. E vocês têm percebido que o The Last of Us eu tenho trazido com mais frequência do que os outros... Os outros... Gameplays, né? Vamos ver aqui. Outra noite... Outro tiroteio. Eu podia ver o piscar dos canos vindo das janelas dos Carson. Fiquei a noite inteira e com toda a família em um quarto. Duvido que alguém conseguiu dormir. É uma questão de tempo antes que os saqueadores tentem invadir nossa casa. Precisamos sair daqui. Aquele magrelo nos abordou de novo. Ele trocou mais munição por parte da nossa comida. Ele perguntou se não queríamos nos juntar a ele em seu esconderijo. Ele disse que é seguro e, mais importante, escondido. Pode ser defendido facilmente. Foi o que ele disse. Ele disse que o único motivo para ele confiar em mim é porque tenho filhos. Ele tá falando do Wish. Não foi muito boa, né? Não. Não foi boa. Vamos lá, L. Tem que ficar prestando atenção porque tem uma casa dessas que tem um alçapão aqui. Que a gente vai pegar um item importante para o jogo. Sai fora, L. Caramba. Sai da minha frente. Ô, L. L, sai da frente. Eu já olhei aqui por tudo, né? Tem algum papel ali que a gente não pode pegar. Um paninho. Beleza, pessoal. Vamos seguindo aqui. Vamos para o final da rua, né? Vamos olhar primeiro o final da rua para ver se não tem mais nada. Vamos manter aqui uma investigação boa. Porque nós gastamos muitos itens no último gameplay que a gente fez. Cachorro, ó. Vamos ver aqui por trás. Em outra estrada ali, ó. Cachorro, pessoal. Por algum motivo, os animais não foram infectados. Porque uma coisa que é interessante, que a gente tem que prestar atenção no jogo, é que as pessoas não revivem como zumbis. Na verdade, elas são infectadas. Um tipo de parasita, ele atinge o cérebro das pessoas e deixam elas extremamente agressivas. E com o tempo, elas vão se transformando naquilo lá que a gente vê frequentemente aqui no jogo. Então, a minha teoria é que não são pessoas mortas, na verdade. Não são pessoas mortas, e sim pessoas infectadas. Legal, né, pessoal? Eu gosto muito dessa parte de conversa aí. Eu sou um grande jogador de RPGs, né? Não tanto quanto muitas pessoas que eu conheço, inclusive canais que eu acompanho, de pessoas que realmente gostam muito de RPG. Mas eu sempre puxo muito por esse gênero. Aqui moravam muitas pessoas amigas. Nos primeiros meses depois do surto, elas sofreram muitos ataques. Todos ficaram paranoicos. Você lembra disso, Joel? Opa. Tudo sempre enxergaram as suas casas. Os suprimentos começaram a acabar. Foi o que vimos do que as pessoas realmente são capazes. Espero não ter deixado nada pra trás, pessoal. Aqui não tem mais nada, pelo que eu posso ver. Nós vamos continuar aqui por... Ainda bem que o Joel não perdeu o life. Como eu estava falando, eu sou um grande admirador de RPGs. Não chegue perto deles. Não são como os da zona. São selvagens. O que é isso? Ah, um caminhão de sorvete. Caminhão de sorvete? É, o Henry me contou. Eles vendiam sorvete no caminhão. Quê? Tá brincando. Joel? É verdade. Essa coisa passava tocando músicas estranhas em alto volume e as crianças compravam sorvete. Você tá inventando isso pra mim? Hum, sério? Cara, você vivia em uma época estranha. Eu falei. Muito legal, pessoal. Por isso que eu digo, se acomoda, fica tranquilo aí, acompanha comigo a história que vale a pena demais. Reveja comigo tudo que vocês já jogaram ou que já viram nesse jogo aqui comigo. Vamos ver aqui o que nós podemos melhorar nossas armas. Eu tenho bastante coisa, né? Nosso arco. Eu queria melhorar o nosso arco. Recarregamento. Vamos melhorar isso. Escopeta. Vamos ver aqui o que nós podemos melhorar. Alcance. Capacidade de carregador. É a quantidade de munição, né? Frequência de tiro. Coice. Aumenta o coice da arma quando disparada. Vamos melhorar isso aqui. E vamos melhorar isso aqui, ó. Vamos aqui para o nosso rifle. Capacidade a gente não pode. Perfurador de colete. Velocidade de recarga. O arco lá. A gente não pode melhorar mais nada. Vamos ver aqui o nosso capacidade de carregador. Aê. O coice. Propagação. Velocidade de recarga. Frequência de tiro. Vamos aprender isso aqui, ó. Vamos aprender aqui o coice também. Vamos ver o nosso revolver. Velocidade de recarregamento. Frequência de tiro. Vamos aprender uma coisa boa, hein? Frequência de tiro. Propagação e velocidade de recarregamento. Vamos aprender isso aqui, ó. E a frequência... Aprender, né? Como se fosse a habilidade, né? Gastamos tudo. Gastamos bastante coisa, hein? Vamos continuar aqui a nossa busca. O Eli. Sai da frente, Eli. Beleza. Nada que uma palavra de carinho não resolva, né, pessoal? A palavra carinhosa, ela faz milagres. Pô, Eli, para de me empurrar. Caramba. Vamos ver, vamos ver. Mas que coisa, Eli. Tu tá enchendo o saco nesse episódio, Eli. Aê. Itens. Temos mais pra cá. Pílulas, vamos. Pílulas, pílulas, pílulas. Pílulas, pílulas, pílulas. Temos aqui a parte de trás da casa. Vamos continuar olhando. Pessoal, às vezes vocês podem perceber que eu ligo a lanterna, porque... Pra mim, aparece bem mais escuro do que aparece pra vocês. De alguma maneira, aqui o meu... A minha Elgato. Ela traz... Ela transforma o vídeo um pouco mais escuro. Eu até poderia mexer no brilho, na saturação. Mas na hora da edição fica muito bom. Então, pra mim, não tem problema. Eu tô acostumado a jogar desse jeito. Nossa, cara. Fazer eu vir aqui pra nada. Ainda se o Joel pulasse. Vamos seguir de frente. Temos que prestar atenção... Aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Achou alguma coisa? Toma. Aê! Obrigado. Aê! Arma de corpo melhorada! Yes! Pessoal! Pô, cuidado com a minha cabeça aqui, fia. Eu não fiz isso na primeira jogatina que eu fiz, pessoal. Tô fazendo aqui com vocês. Carta do pai. Cara, você será o adulto enquanto eu estiver fora. Cuide do seu irmão. Ele precisa de você para a proteção agora. Não ficarei longe por poucos dias... Não ficarei longe por poucos dias para procurar comida e suprimentos. Se por qualquer motivo eu não estiver voltado depois de uma semana, pegue seu irmão e vá para a zona de quarentena de Pittsburgh. Não abra a porta para ninguém. Só para mim. Economize balas. Se precisar sair, fique abaixado e mova rápido. Use o seu tamanho como vantagem. Te vejo em breve. É triste ver essas histórias, né, pessoal? Munição. A gente não pode pegar. Tem que usar mais essas outras armas também. No fim, eu acabo usando e eu não ganho depois as munições que eu preciso, né? Vamos... Opa! Eu tô cheio aqui de álcool. Vamos continuar em frente? Vamos ali para a outra casa. Continuando a investigação aqui. Aê! Vamos ver se não tem nada por aqui? Não. Vamos subindo aqui, ó. Achamos uma coisa muito importante naquela casa lá. Eu não fiz aquilo no outro jogo. Aqui vai ter mais uma cena legal. Opa! Revolver. Revolver. Caramba, que beleza. Vai, faz o que tu quer fazer aí. Não vai fazer? Não vai fazer? Vamos investigar a casa, então. Dá uma olhadinha aqui. Beleza. Deixa eu ver se eu acho pílulas. Já achamos uma boa quantidade de pílulas. Vamos ver se dá para melhorar alguma coisa. Agora eu vou melhorar isso aqui, ó. Isso sim também é bom. Subir aqui, ó. Aqui eu acho que tem um cofre, se eu não me engano. Então eu tenho que ficar esperto aqui. Tem alguma coisa aqui. Uma porta aberta. Foi tudo o que precisou. Um de nós esqueceu de fechar uma porta e uma horda daqueles monstros invadiu nosso acampamento. Trancamos eles lá e escrevemos um aviso no lado de fora. Tá explicado aí, ó. A Susan e algumas crianças estão comigo. Até onde sei. Somos os únicos sobreviventes. Precisei segurar a Susan para ele não voltar para lá. Voltar para os corpos. É perigoso demais. Ela perdeu os filhos e eu não faço ideia do que dizer para ela. Cada membro do meu ser quer desistir. Seria tão mais fácil render-se a este mundo. Mas não posso fazer. Tenho muita fé na humanidade. Vi que ainda somos capazes de fazer o bem. Conseguiremos. Preciso continuar forte por ela. Ixi, o Ixi está vivo ainda. Aqui, né? Nessa parte, né? Enquanto ele escreveu a paradinha aqui, né, pessoal? Opa! Beleza. Achamos mais um gibizinho. Vamos ver aqui. Para fazer uma bombinha. Fazer aquela bombinha. Opa! Tem o cofrezinho que eu falei para vocês aqui, hein? Vamos subindo. Que eu sei que deve estar por aqui, se eu não me engano. Está aqui, ó. Caixa de fósforos. Ali, ó. 8, 21, 36. Ainda bem que a gente não tem que memorizar, né? Eu não sou um cara muito bom de memória. Deixa eu ver aqui. E, pessoal, o que vocês acham aí do verão? Ah, para mim é tenso. Tenso demais. Eu não suporto calor. Eu prefiro o inverno. Sem dúvida. Olha aqui, ó. Beleza. Ah, não. Não fala uma coisa dessa. Aí. Como eu estava falando, eu não suporto o verão. O calor para mim não me faz bem. Eu moro em uma região aqui de Santa Catarina em que eu digo que as estações são bem definidas, né? Você tem um inverno, um verão, uma primavera, tudo bem definido. Vamos ver aqui. Muito ruimzinho. Uh! Deixa comigo. Vou mostrar aqui o que ia ser bom. Oh, Joel. O que é isso, cara? O Joel é o mais vesgo do que todo mundo, pô. Ou eu podia mirar? Eu não vi. Não sei. Eu sei que o Joel foi muito vesgo ali, pessoal. Ou foi o Joel ou eu que não mirei. Bota aí nos comentários que vocês sabem, porque o Joel foi bem pior que as crianças, hein, Joel? Puts, Joel, que droga, hein, cara? Segui de frente aqui, fazendo a investigação, marota. Onde é que foi com esse cachorro, hein? Os vagalumes passaram por aqui. É, parece que sim. Como vamos encontrá-los? Conheço um cara. Meu irmão, na verdade. Era um vagalume. Eu soube que ele estava em Wyoming. Vamos lá, encontramos ele. Encontramos os vagalões. O que você acha? Top? Parece um bom plano, cara. Beleza. Aqui o Joel já estava começando a gostar do novo parceiro dele, né, pessoal? É... Vocês estão me matando com essa conversa depressiva. O que é isso? Me ajude aqui. Vai contar uma piadinha. Quer ouvir uma piada sobre pizza? Deixa pra lá. Tinha muito queijo. Não entendi. É, nem eu. Certo. Tenho uma piada pra você. Conte. Vai. Por que seu nariz não pode ter 12 polegadas? Eu não sei. Por quê? Porque isso seria um pé. Que idiota. Que triste, pessoal. Que triste. Vamos seguindo. Vamos seguindo aqui. E vamos ver... Isso que me deixa tenso. Essa corridinha do Joel aqui, ó. Essa corridinha do Joel aqui é de matar. Aê. Já olhei pra cá tudo? Já. Já olhei aquela ali. Já olhei aqui. Agora nós vamos continuar a nossa... Nossa visita a essa cidade aqui. E agora vai... Prepara-se pra a ação que vai começar agora. Nada aqui. Vamos descer aqui. Caramba. Você viu o Joel aqui? Em algum lugar na rua. Tudo bem. Fiquem aqui. Não. Antes de começar, Preciso que vocês o mantenham ocupado. Vou sair e... Ver se encontro uma posição pra atirar. Ok. Ei. Cuidado. Isso deve doer. Levei um tiro. Filha da mãe, cara. Caramba. 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 Como é que ele me acertou? Cadê você, papai? Vamos pegar esse arrombado aí. Já era. Vamos pegar aqui a munição. O cara tá de olho na gente ainda. Certo. Vamos seguindo aqui. Seu filho da mãe. Tu vai ver só. Tá se achando bonzão, né? Nós já vamos conversar já. Eu usei a munição pra caramba, hein? Vamos embora. Vamos embora. Filha da mãe. Tu vai ver só. Vamos seguindo em frente aqui, pessoal. Vamos. Deixa eu ir atirar. Caramba. Arrombado. Viso. Caramba, cara. Vamos devagarzinho aqui. Uma casa aqui. Será que dá pra entrar? Sempre indo pela investigação, né? Filha da mãe, cara. Tá lá mirando na gente. Vamos devagarzinho aqui que nós vamos resolver isso. Ele não sabe onde é que a gente tá. Tá lá só nos cacoetando esse filho da mãe. Vamos seguir aqui pra cima. A gente tem que aproveitar também pra fazer a investigação aqui, hein? Não tem nada aqui, cara. Tá. Nós vamos seguindo aqui. Vamos lá. Puta merda. Como é que ele me acertou, cara? Não tem nada aqui, cara. Já era. Já era. Já era. Caramba. Agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Pula. Vai fora. Merlin. Vai, 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 vai. Cai fora. Peraí. Toma, filha da mãe. Toma, filha da mãe. Como fala no Rainbow Six. Cobrindo o Pixel. Filha da mãe. Acredito, cara. Aqui não é seu lugar, cara. Acredito. Como é que ele me acerta assim, cara? Vamos seguindo aqui, pessoal. Não dá pra brincar, senão a gente vai morrer. Tem que ficar esperto aqui, porque senão a gente vai levar bala. Tem que ficar esperto aqui, porque senão a gente vai levar bala. Vamos lá, vamos lá. Por aqui, ó. Ah, se eu sou peço, não é. Vamos ver aqui. Vamos ter que usar a esperteza aqui. Naquele prédio queimado. Vamos abaixado, que a gente vai bem. Quer brincar, é? Filha da mãe. Pega aí, ó. Já era. Os caras estão ali, só que eu não estou enxergando eles. Continua escondido, babá. Filha da mãe, cara. Que droga, cara. Vou, vou apagar. Porcaria nenhuma, seu. Peguei eles, caras. Vamos pro outro lado. Vai, 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 vai. Caramba. Olha, vai, vai. Corre, 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 corre. Droga. Caramba, cara. Nunca perdi tanto life. Nunca perdi tanto life numa gameplay É que eu tô tentando pegar tudo também, né? Se eu tivesse ido diretamente lá pra casa Teria sido mais fácil Porém, tinha... É, tinha coisa aqui também Tem bastante coisa aqui escondida também Vai que tem alguma coisa aqui, uma coisada Vamos seguir de frente ali Vamos lá, vamos lá Filha da mãe, fica dando tiro lá de cima, cara Vamos dar mais uma olhada aqui Ó, valeu a pena, hein? Pílula Puta, cara, me deu um tiro bem na cara Aê Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Filha da mãe, cara Quase que a gente foi pro saco Uh, valeu a pena vir aqui Tá, vamos continuar O cara nem sabe onde é que a gente tá Já era Essa munição, mas matamos esse filhão da mãe Ele não pode mais nos ver daqui Matamos todos Matamos todos Deixou nada, né, cara? Pra variar Beleza Vamos entrar aqui Pegar as paradas aqui Nossa, perdi life pra caramba Perdi muito life nessa Nossa gameplay, mas tá bom Chegamos aqui E aqui nós vamos continuar Peguei aquele arrombado Já sei o que vai acontecer mesmo Ahn, vamos seguindo aqui Vamos dar uma olhadinha rápida Pílulas, pílulas Tem nada de pílulas aqui? Não Vamos subindo pra cá Nada aqui também Nada aqui Sai fora Agora tu vai ver só Ai, tu não era corajoso? Isso Agora o piso pega Se prepare, pessoal Vamos lá, vamos lá Toma Foi mais um Vamos lá Vamos lá Já era Já era também Na perninha Toma Que mais Vamos, gente Merda Já era Errei Já era Mais um Mais um Mais um Agora sim Arrubado Caramba Cai fora daí, galera Puts Cara Puts, cara Toma aí Seu filha da mãe Mais um aí Tem um Fila da mãe Morre Caramba Caramba Já era Mais uma Arrubada Ali Já foi pro Sarrafo Mais um Mais um Vai 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 Que eu sei Que vai fazer Agora Vai Não levantou a cabeça Lazarento Vamos Vai Toma Filha da mãe Tamo Junto Filha Olha Caramba Caramba Sam Você Tá Bem É É Tô Bem Tem Certeza Diz Que Tô Bem Vamos Vamos Caramba Já era Mais um Mais um Com o sarrafo Morre Vai Caramba Cai fora Droga Você tá bem? Ainda tô aqui Alguém ferido? Ah não Tudo bem Acho que tá na hora De sair desse lugar Vamos Agora Calha a boca Seríssimo Era o aniversário do Tommy Tudo que ele queria era Alugar uma Harley E viajar pelo país Ah cara Eu morreria feliz Se pudesse dar uma volta No quarteirão Com uma dessas Como foi? Foi bom Foi muito bom Bom? Dá pra acreditar nesse cara? Vamos cara Conte os detalhes Descreva Quer saber? Vocês merecem um pouco De privacidade Não, não, não Ellie Essa não é só uma moto Normal, sacou? Você sobe nessa malvada E sente o motor Não tem nada igual Ah é? Como você sabe? Eu vi ela nos meus sonhos Ah tá Acho que ninguém do nosso grupo vai aparecer É A pior parte de tudo Explicar pro Sam Bom Com certeza Esses dois Ficaram amigos O que você tá fazendo? Estocando toda comida Que encontramos hoje Certo E como estamos com os pêssegos em lata? O Henry mudou você? Não Ah, por que o Henry me mandaria? Pra garantir que eu não faça nenhuma cagada Acho que não saímos muito bem lá atrás Especialmente você Tá tudo bem? É Tudo bem Tá Bom Boa noite Como é que você nunca tem medo? Quem disse que eu não tenho? Do que você tem medo? Ah, vamos ver Escorpiões são muito assustadores De ficar sozinha Tenho medo de ficar sozinha E você? Dessas coisas aí fora E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas Sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo Bom Agora nós somos uma equipe Vamos nos ajudar e depois? Eles podem parecer pessoas Mas a pessoa Não tá mais lá dentro É É Henry disse que eles Seguiram em frente Que estão com suas famílias Tipo no céu Você acha que é verdade? Às vezes sim Às vezes não Tipo Eu gostaria de acreditar Mas não acredita Acho que não É Nem eu Ah Esse papo sério Quase me fez esquecer Pronto Se ele não souber que existe Não pode levá-lo Certo Tô com sono Vejo você amanhã Sacana rapaz Ela pegou o presente pra ti Hum Tá ferrado Droga Que cheiro bom Bom dia Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde Ah Ah Se quiser que ele se junte a nós Pode acordá-lo Tá Sam? Sam! Que isso? Ele tá se transformando Você é meu irmão, porra! Não! Sam! Que se dane! Merda! Ellie Ellie, você tá bem? Aham Ai meu Deus Sam? Sam? Oh não Sam? Henry Henry Fique aí Henry Henry Henry, o que você fez? Vou tirar essa arma de você, tá bem? Oh, ok, ok, calma É só culpa Não é culpa de ninguém, Henry É só culpa! Henry Henry, não Oh meu Deus Esse jogo Essa é a diferença do jogo Desse jogo Ele te faz Tão envolvido com ele Que tu fica triste por isso aí Outono Jackson County Significa que estamos perto de Jackson City Certo? Deve ser só alguns quilômetros Condado de Jackson Estou pronto pra chegar Tá nervoso? Não sei o que sinto Com a faquinha dela ali Toda sujinha de sangue Tiveram muita batalha Olha a roupa do nosso amigo Joel Da Ellie Tá muito bonitos E assim terminamos O nosso episódio Pessoal Bastante coisa Levamos uma bela Uma sova Numas horas ali Mas se viramos muito bem Pegamos os itens Que tinha à nossa disposição Então pessoal Eu peço que deixem aí O seu gostei Pra apoiar o canal E as nossas séries Se você é novo por aqui E não conhecia o canal Se inscreva Pra não ficar por fora De nenhuma novidade Me sigam aí Nas redes sociais No Facebook No Twitter E no Google Plus Pois dessa maneira Você recebe todas as novidades Assim como também Ative as notificações Através do sininho Que aparece aí Na sua tela Vou ficando por aqui Valeu E até o próximo episódio De The Last of Us Falou O que é 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 Legenda Adriana Zanotto